O projeto regulamenta a produção, o uso e a comercialização dos bioinsumos na agropecuária. Bioinsumos são produtos e tecnologias de origem biológica, usados para combater pragas e doenças e melhorar o desenvolvimento das plantas. Substituem os produtos químicos tradicionais. O texto dispensa o registro dos bioinsumos e cria uma taxa para financiar o trabalho de fiscalização do Ministério da Agricultura. O plenário também deve analisar proposta que permite zerar o imposto de importação sobre medicamentos no regime de tributação simplificada. A isenção deve valer para remédios de até 10 mil dólares, importados por pessoas físicas para uso próprio. São medicamentos importantes para determinadas patologias e que assim passam a ter mais condição de serem acessados pela população brasileira. O projeto também altera o programa Mobilidade Verde e Inovação. O Mover prevê crédito e redução de IPI para estimular soluções tecnológicas mais sustentáveis no mercado de automóveis. A mudança determina que as importações com a redução de impostos poderão ser feitas também por empresas intermediadoras. Outra proposta na pauta estende a condição de segurado especial do INSS para integrantes de cooperativas. Atualmente, só as de agropecuária e crédito rural têm direito ao benefício. Ficam de fora as cooperativas de trabalho. E os senadores devem começar a discutir nesta terça-feira a PEC sobre defesa e segurança cibernéticas, transporte de valores e segurança das instituições financeiras. A proposta de emenda à Constituição determina que só a União poderá legislar sobre esses assuntos. O texto deve passar por cinco sessões de discussão no primeiro turno e três no segundo turno de votação.